E aí pessoal, esse aqui é o retro game que eu fiz Eu coloquei um sistema dentro de um cartucho de NES No caso, Super Mario Bros 3 Eu ligo esse sistema através do USB em um computador qualquer Só ligar o computador e dar boot nele que já abre o sistema Eu posso ligar nesse sistema qualquer controle via USB, Bluetooth, o que for Teclado, mouse E no caso aqui eu estou com um emulador de NES Mas eu posso por outros emuladores No caso aqui eu coloquei vários De todos os emuladores de jogos que eu jogava E aqui eu vou demonstrar para vocês Abrir o jogo do Super Mario Bros 3 Que é o do meu case E é só entrar aqui no jogo E o sistema abre o jogo aqui para você Aqui está no jogo rapidinho, só para ver funcionando O som funcionando tudo ok Os controles, entrar aqui Então é isso aí pessoal Forte abraço